Mãe é um eterno caso de amor, antes mesmo do nascimento, antes dos primeiros passos, da primeira palavra. É um amor incomparável para encher o coração de segurança e esperança. Amor que não cansa, cheio de encanto e ternura. Com o tempo se fortalece e torna-se insubstituível. Amor de mãe é único. É um caso para a vida inteira, sem restrições, sem reclamações. Mãe é um eterno caso de amor que suporta dores, angústias, idas e vindas, chegadas e partidas. Sempre com um sorriso largo e um abraço iluminado. É um amor que cresce todos os dias, regado por uma chuva de bênçãos e luz. Amor responsável, que ensina o certo e o errado. Ajuda a levantar dos tombos. Estende os braços, é conselheira e ajuda nos recomeços. Mãe é um eterno caso de amor. É amor que vai até o fim, vai além, é imortal. Não existe outro igual. Doce fragilidade, que se transforma em verdadeira fortaleza, protegida da tempestade. É amiga, babá, conselheira, irmã, confidente, leoa. Mãe é um eterno caso de amor, vivido em total plenitude. Amor que transborda de felicidade, cheio de atitude e lealdade. Amor que transborda de felicidade, que se transforma em verdadeira fortaleza. Amor que transborda de felicidade.